Ai não, ai não, ai conta na grelha, e a sua alma diz que se faz, e o conta zagaia, a sua alma diz que se faz, e é baba ai, olha o magaco como se goça, como se goça, olha o magaco como se goça, como se goça, o magaco pipi, pipi, o magaco pipi, pipi, Olha o magaco como se goça, como se goça, olha o magaco como se goça, como se goça, o magaco pipi, pipi, o magaco pipi, pipi, isso é trempeia durante a batida, aiê, 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 Olha o magaco como se goça, quando come a banana se goça, quando bebe também se goça, como se goça, se goça também mana moça, como se goça, olha o magaco como se goça, como se goça, olha o magaco como se goça, como se goça, o magaco pipi, pipi, o magaco pipi, pipi, o magaco pipi, pipi, Olho makaku como se gosa Como se gosa Olho makaku como se gosa Como se gosa Um makaku pimpi Pimpi Um makaku pimpi Pimpi Gosa milaki imosa Magaku tavi imosa Gosa milaki imosa Ku, 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 higa Da mila kessa banana Makaku keri banana Keri da banana Gosa, gosa, gosa Gosa, gosa, gosa Puh, pu, 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 pu Puh, pu, 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 pu Puh, pu, 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 pu Maka go keri nusabiya lere Vamo gosa Maka go keri nusabiya lere Sou ta siguosa Olho makaku koma se gosa Komo se gosa Olha o macaco como se gosa Como se gosa O macaco pipi Pipi O macaco pipi Pipi Olha o macaco como se gosa Como se gosa O macaco como se gosa Como se gosa O macaco pipi Pipi O macaco pipi Pipi Olha o macaco como se gosa Como se gosa Olha o macaco como se coça, como se coça O macaco pipi, pipi O macaco pipi, pipi